E aí galera, beleza? Murilo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Forex para iniciantes. Na aula de hoje a gente vai explicar sobre o conceito de PIPs, pontos e a estrutura de preços do mercado de Forex para que quando você for calcular uma posição nas suas operações, quando você for utilizar todas as ferramentas que a gente tem para utilizar na hora de operar, você saiba exatamente como fazer isso, beleza? É um conceito muito importante, a gente poderia ter falado disso até um pouco antes, mas eu acho que vendo o mercado na sua plataforma fica mais fácil de você entender o conceito de PIPs. Eu já expliquei algumas vezes aqui na descrição do vídeo, inclusive, tem mais de um vídeo explicando o conceito de PIPs, pontos e a estrutura de preços do mercado de Forex. Então eu sugiro que você dê uma olhada e como eu já expliquei algumas vezes, eu sei que vendo na prática às vezes fica um pouco mais fácil. Ao final desse vídeo, deixe aí sua opinião sobre o conteúdo, sobre a aula e deixe alguma dúvida se você tiver também, mas vamos lá falar sobre o conceito de PIPs. O que significa PIP? PIP significa Percentage in Points. E o que é um PIP? Um PIP, na verdade, era a unidade mínima que o mercado de Forex trabalhava antes da gente ter essa estrutura de 5 casas decimais. Hoje em dia a gente tem o mercado de Forex trabalhando com 5 casas decimais, né? Então como você está vendo aqui, a gente tem o mercado trabalhando com 1,15 e 600, 602, 607, 610 e tal, então são 5 casas decimais. Antigamente a gente tinha só 4 casas decimais, ó. Então quando a gente tinha 4 casas decimais, imagina que o mercado ia de, naquela época, de 1 PIP em 1 PIP, ou seja, essa era a unidade mínima que a gente tinha para a oscilação do mercado. Hoje a gente tem 5 casas decimais. Então, na verdade, é engraçado, porque hoje a gente tem uma casa decimal a mais, então é diferente, né, cara? Hoje a gente tem aqui, naquela época era como se a gente tivesse isso, o mercado ia de 490 para 500 direto, ou de 600 para 610 direto. Hoje em dia você tem aqui uma nova unidade mínima, né, que são os pontos. Então hoje o mercado já não vai de ali de 1 PIP em 1 PIP, ele vai de 1 ponto em 1 ponto. Isso é bem interessante, por quê? Porque mudou muito a estrutura do mercado. Hoje 1 PIP equivale a 10 pontos. Ah, como assim, Murilo? Na verdade, está aí na sua cara, é só você pensar um pouquinho, ó. Se o mercado ia de 490 para 500, né, quanto é isso daqui? 10 pontos, 10 pontos. Então 1 PIP equivale a 10 pontos. Antigamente, quando a gente tinha 4 casas decimais, era a unidade básica, então isso aqui era 1 PIP, e aí hoje já não é mais, hoje a gente tem os pontos, tá? Então, muito mais liquidez hoje em dia, uma estrutura muito mais favorável, principalmente a operações de curto prazo, né, operações de day trade, operações curtas. E como eu já falei, mesmo pensando no PIP, vamos parar para pensar aqui. Imagina, 1 PIP, 15, 16, para 1 PIP, né, isso aqui é a economia real, para nós, né, então a gente está vendo as coisas dessa forma. No mercado, na época a gente já tinha mais casas decimais, então a gente já tinha aqui, ó, certo? Já tinha ali 4 casas decimais. Hoje a gente ainda tem mais uma casa decimal. Então, olha como as coisas mudaram e evoluíram. Imagina que antigamente era isso. 1, 15, 990. Não tinha o ponto. Agora a gente consegue ir de ponto em ponto. Então, as coisas foram mudando. Você foi adicionando ali uma casa decimal. Quando você adicionou uma casa decimal, aqui isso daqui é um ponto. Isso daqui seriam 10 pontos. Então, as coisas foram evoluindo. Beleza? Por que isso tudo é importante? Porque na hora de calcular a posição, você vai usar ferramentas externas para calcular a sua posição. Eu acho que não existe um trader que fique calculando todas as posições que ele vai tomar ou que ela vai tomar manualmente. Porque isso não vale a pena. Você perde muito tempo e o trader, o tempo sempre está contra a gente. A gente tem que tomar decisões relativamente rápido. Então, o que a gente faz? A gente usa calculadoras de posição. Então, vamos imaginar que eu tenho 1.000 dólares. Beleza? E depois a gente vai explicar essa ferramenta aqui. mais na prática. Vai ter uma aula exclusiva para a gente falar sobre isso. Mas eu só quero mostrar para você como essa questão dos pips, dos pontos, é importante. As ferramentas, primeiro de tudo, elas normalmente falam aqui do stop loss em pips. Então, muitos alunos, que eu tenho até no nosso curso de Forex lá, mais avançado, eles vêm e falam assim, porra, eu estou calculando, minha posição está dando errado. Você está colocando isso em pips ou em pontos? Por quê? 10 pips são 100 pontos. Então, se o seu stop loss, se você está comprando uma posição, eu vou comprar aqui agora e meu stop loss vai ser de 100 pontos, ou seja, eu vou comprar lá no 500 e vou ter um stop nos 400, 1.15.500 e o stop loss no 1.15.400. Cara, no final das contas, isso daqui são 100 pontos. 100 pontos são o quê? 10 pips. Tira uma casa decimal. Então, você vai lá fazer o cálculo da posição e já faz tudo errado lá no início. É clássico isso, a galera sempre faz isso. Então, vamos imaginar aqui que eu quero arriscar, eu tenho uma conta de 1.000 dólares e eu quero arriscar 2%, eu quero arriscar 20 dólares. Qual vai ser o tamanho da minha posição? Vou fazer uma operação aqui real. Vem aqui e compro. 0,2 lotes. Por quê? Porque se eu tiver um stop loss aqui de 100 pontos, ou seja, 10 pips, eu vou arriscar 20 dólares sem comissão. Olha que legal. Por outro lado, por outro lado, se eu tiver um stop loss, sei lá, por algum motivo ele é muito mais longo, muito maior, 300 pontos ou 30 pips, a minha posição vai ser muito menor. Por quê? Porque se eu tenho um stop loss mais longo, ou seja, o mercado pode variar mais em termos de ponto, eu tenho que ter uma posição menor. Se você não entendeu, eu vou te dar um exemplo prático falando de uma ação e aí talvez fique mais claro. Para você ver que no final das contas, você arriscou os mesmos 20 dólares. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu compro uma ação, a 20, e meu stop loss está em 19. Ou seja, se tudo der errado, eu perco 1. Uma unidade da ação, caiu 1 real, ou 1 dólar, ou 1 que quer que seja uma unidade monetária, perco 1. Cara, se meu stop loss, ao invés de ser 19, se meu stop loss estiver em 18, eu vou perder 2. Eu sei que pode parecer básico o que eu estou falando, mas é a partir de agora que você entende o resto do conceito. O que acontece? Se eu tenho um stop loss mais longo e eu quero continuar perdendo só 1 caso as coisas deem errado, não dá para eu, sei lá, comprar uma unidade. Eu vou ter que comprar, se fosse possível, meia unidade. Por quê? Porque é um conceito simples. 1 vezes 1 é igual a 1. Aqui negativo. Se eu tiver 1,5 vezes 2 é igual a 1 negativo também. É simples. Agora imagina tudo isso num mercado que tem 5 casos decimais. Você não vai ficar tentando calcular isso de cabeça. O que você faz? Você vai lá e fala, tá, eu estou comprando agora, meu stop loss está aqui. Legal. Quantos pontos são? São 100 pontos? Legal. Quanto que eu quero arriscar? Eu quero arriscar 20 dólares na operação? Então tá bom. Qual que tem que ser o tamanho da minha posição? E você vai calcular o tamanho da sua posição. Então, essa é uma das questões práticas dos PIPs, de entender os PIPs. Porque a maior parte das ferramentas vai te perguntar se eu estou comprando os PIPs. Além disso, como eu falei, é a história do mercado de fórex. O mercado de fórex começou lá com os PIPs. Hoje em dia a gente tem os pontos. Cara, já não existem mais corretoras que usam isso daqui. Praticamente. É bem difícil. Você tem... Enfim... A última... Eu vi uma vez a... Eu estava fazendo algumas coisas na Etoro, cara, e os caras tinham. Mas já nem eles, acho. Mas isso faz tempo também. A maior parte das corretoras já não trabalha com isso, com esse conceito dos PIPs. É tudo ponto. Já é. Porque isso aqui, cara, é muito difícil você até operar, fazer operações mais curtas com essa estrutura aqui. É muito mais fácil você ter uma estrutura de pontos, né? Que aí você, nas oscilações menores do mercado, você consegue operar. Então a gente consegue fazer operações mais curtas, de 100 pontos. De 100 pontos eram 10 PIPs. Então imagina, cara, hoje você consegue fazer uma operação de scalping com robô e tal de 20 pontos. Isso é impensável se você tivesse os PIPs, porque seriam 2 PIPs. Ou seja, imagina, se seu Stop Loss é de 2 e seu Take Profit é de 2, é muito difícil, né? Imagina, o mercado sobe 1, 2, acabou. Tipo, é uma unidade, é muito rápido, não dá, não tem como. Então tudo isso foi muito positivo para o mercado. Beleza? Então, você entendeu a questão dos PIPs de como isso tudo funciona e uma utilização prática, né? Viu ali o tamanho da posição. Você pode ver que a corretora, e é bem legal isso, né? É um detalhe a se observar, ó. Você está vendo que ela continua colocando a base aqui, ó. Aonde? Nos PIPs. Legal, né? Então, você vê aqui que as duas casas, a última casa decimal, ela continua bem pequena ali. A gente continua tendo tudo isso, acho que é muito resquício do passado, né? De ter adicionado essa casa decimal. Aí, nos últimos anos que isso foi bem intenso, assim, começou a ganhar bastante força. Eu lembro quando eu comecei a operar a Forex ainda, os PIPs, cara, eram bem usados, ainda tinha bastante, enfim, já eram os pontos, mas ainda, você ia falar de spread, você falava em PIP, né? Você sempre, ah, não, é um PIP. Então, ah, quanto que é o spread da corretora? Ah, um PIP. Então, eu lembro, né? Sempre. Então, não sempre ser um PIP, mas eu lembro que o conceito numérico era do PIP. Então, basicamente é isso que você precisa aprender sobre os PIPs. um PIP que vale a 10 pontos. A história do Forex, na história, a gente tinha os PIPs como a unidade mínima e hoje em dia já não é mais, tá? Então, um PIP, lembra disso, igual a 10 pontos. Lembra sempre disso. Lembra que é super importante para você calcular suas posições, então, você vai acabar se confrontando com essa informação, ah, quanto que é seu stop loss em PIPs? Então, lembra disso. lembra que, querendo ou não, você tem que calcular sempre o seu stop loss, seu take profit, tudo isso de acordo com o tamanho da sua posição, com o quanto você quer arriscar e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas e que esse é um conceito importante, cara, não existe um trader de Forex que não sabe o que é isso, né, cara? É como você não saber o que é alavancagem, o que é margem, você tem que saber o que é um PIP, você tem que saber que um PIP representa 10 pontos, tá bom? Bom, então beleza, espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro, como eu falei, tem outros conteúdos até, às vezes, mais completos em outros vídeos, talvez com mais detalhes, explicados de forma diferente, onde eu expliquei, talvez de uma forma um pouco diferente, a questão dos PIPs, para caso você não tenha entendido, e a gente se vê na próxima, tá? Dá uma olhada nesses vídeos se você ficou com dúvida e vamos lá para a próxima aula. Valeu? Então tá, um abraço, galera. Tchau.